Oi gente, tudo bom com vocês? Bora lá para um provador maravilhoso aqui na Dona Renner Gente, eu amo tanto essa loja, eu acho ela tão chiclas que chiclas Que essa é aquela loja Rê, que chamam, é aquela loja de estilo de loja novo da Renner E sério, eu sou apaixonada, aqui atrás tem um telão, tá, que ele não tá ligado ainda Mas olha essa calça, eu já vou experimentar pra vocês, porque ela tá muito perfeita Gente, ai gente, gente, tem muita coisa linda aqui Já peguei duas calças brancas, porque eu não sou palhaça E aqui ó, temos um macaquinho, 159, eu vou experimentar pra vocês Eu quero começar com o que eu vim hoje, gente Porque esse macacão, eu fiz a minha retirada semana passada, eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem E eu peguei esse macacão perfeito, olha isso gente, ele é muito lindo Muito verão, muito perfeito, muito maravilhoso Tô usando no tamanho P, e o tecido dele é muito gostoso Acho que é uma viscose, pro verão, sabe Eu vou mostrar as costas já pra vocês, mas aí eu tô com essa rasteira, ela é super confortável Gente, é a melhor escolha, sério, a melhor escolha E aqui, eu vim com essa bolsa, tá Mas aí eu coloquei essa aqui pra vocês verem, um outro tipo de bolsa Uma bolsa menorzinha, uma bolsa de palha, que também vai super bem Olha esse look, que perfeição Não, sério, são as costas dele Olha só, ele é frente única Mas eu tô de sutiã, tá Ó, eu abaixo um pouco atrás do sutiã E aí ele fica assim Agora eu estou com esse macaquinho que eu mostrei pra vocês Gente, olha que lindo Eu acho que ele vestiu super bem Eu tô usando o tamanho P É uma viscose, tá Aqui eu tive que passar de novo pra ele dar uma boa cinturada Eu gostei muito do comprimento dele, porque eu achei que ficou um comprimento bom Não tá curto E, ai gente, eu achei uma graça Muito fofo pra usar assim no verão Compus com essa rasteirinha Gente, tá linda essa rasteira Olha que graça Rasteira linda E essa bolsa Olha que fofa essa bolsa pro verão Achei muito gracinha esse look Eu que não sou de usar short nem nada assim Eu gostei bastante Eu achei que ficou muito fofo Muito, muito fresh, sabe Eu amei Deixa eu mostrar as costas Aí as costas do look A calça pra vocês, gente Aquela calça branca que eu mostrei Vamos lá Ela é transparente, tá É uma calça de crepe Ela fica transparente Por aqui não Porque, gente, quando você coloca etiqueta branca numa calça branca vai aparecer Por isso que você tem que usar a lingerie da cor da pele ou um shortinho adequado, tá Só que eu coloquei e ficou transparente Então o que eu fiz? Eu coloquei a minha calça caprilis Tcharam Que estava aqui, eu deixo na bolsa Pra experimentar looks que sejam assim Ó, pra vocês terem uma ideia Ela vem até aqui, ó Estão vendo? Eu gosto bastante Não esquenta Ai, a linha esquenta muito Gente, eu uso no calor É óbvio Num calor de 37 graus Ou na praia Você vai ficar com calor, né Mas tipo, ah, eu tô na cidade Tá uns 30 e poucos graus Eu entro no shopping Não vou ficar andando no calor Não vou ficar andando num parque com um negócio desse Entenderam? É isso Não acho que esquenta Ele é fininho, tá Por isso que eu gosto Que não é de compressão Enfim Eu sempre indico Porque eu gosto bastante Coloquei a calça tamanho 40 Ela ficou grande E aí eu tive que apertar atrás Depois eu vou mostrar pra vocês Mas a 38 Falei a 40, né A 38 ela ficou ajusta Então teria que ser a 40 mesmo E ajustar a cintura Aí eu coloquei esse cropped sem alça Cropped não, né Blusa Blusa sem alça Tomara que ele caia Que está super na moda Pra meio que montar um look imitando um macacão Ele é um tricôzinho bem bonito Só que tinha que ser o P E é o M, gente Tá sobrando aqui também, não Tinha que ser o P E não tinha o P Aí a sandália no pé Rasteira Tinha que ser uma sandália um pouquinho mais alta também Pra não arrastar Tão vendo? Mas ela é mais curta essa calça, tá? Pra vocês terem uma ideia Eu tenho um esses mei 3 E a bolsa branca Eu gostei bastante Eu usaria assim Com a calça capre E assim A blusa do tamanho normal, né Que teria que ser a P Deixa eu mostrar as costas Ó, tão vendo? Eu tive que amarrar aqui E eu tô de sutiã ainda, tá? Essas blusas Dá tudo pra usar com sutiã tranquilamente Gente Achei essa saia Muito linda Olha esse modelo de saia É uma sarja Gente Que perfeição Eu amei o caimento dela Ela estava bem evazê Achei bem bonita E eu peguei a tamanho 36 Por quê? Eu achei Olhando assim Como ela é muito evazê Eu vi a cintura Eu falei A 38 vai ficar grande E a 36 deu certinho na minha cintura, gente Olha só Que perfeição de saia Sério Eu tô chocada Aí eu quero fazer um look assim Depois eu vou fazer um look com camisa Chicos Pra ver como é que fica Esse é mais natalino, né A saia 36 Esse top é o P Eu achei o top injusto Aqui, ó Não sei Não achei que ele vestiu assim Então maravilhosamente bem Mas eu gostei do look como um todo E aí a sandália alta no pé Gente, eu tenho essa sandália Ela é muito perfeita Principalmente porque ela é fechada atrás E eu acho chique E não fica entrando Tá vendo? Aqui se eu andasse com uma sandália Aberta atrás A saia poderia entrar No meio da sandália, sabe? E aí eu compro isso com a bolsa Gente, sério Eu vou fazer outro look com essa saia Pra vocês verem As costas do lookinho Ai, que saia linda Gente, o que que eu falei? Olha essa saia com camisa Que look lindo de verão Que look lindo Aliás, essa camisa Vamos combinar Que perfeição de camisa Uma camisa de algodão De estrada Aquela básica Pra ter Pra qualquer ocasião Até em cima do biquíni Você consegue colocar Com um shortinho de alfaiataria Aliás, eu procurei gente Shortinho de alfaiataria Que não tem Não tem As lojas estão mesmo desfalcadas Eu acho que teve algum atraso aí De entrega De peças Vamos ver em janeiro, né? Se melhora um pouco Mas gente, que lindo, ó Aí eu coloquei um cintinho aqui Eu só colocaria É que não tinha aqui Um cinto da cor mesmo Da saia, tá? Mas não acho que esse aqui Ficou ruim A bolsa Eu também queria colocar uma bolsa Um pouco maior e mais pro off-white Também não tinha Mas só pra vocês terem uma noção, ó De look pra trabalhar Aí aqui você pode colocar Uma rasteirinha Pode colocar Uma papete mais bonita Ou uns carpa Se você gosta Gente Perfeito Que saia perfeito Deixa eu mostrar as costas E aí as costas do look chiclos Apenas pirem comigo Olha como o look Ficou lindo o look de verão Bem fresquinho Aí eu fui procurar Aí eu fui procurar um cinto Que desse um tiro Aí eu olhei esse Falei Ah, eu acho que não é Fica legal Essa é a nossa ideia, né? Que na nossa cabeça A gente não experimenta Ah, não é Fica legal Aí eu coloquei Fui lá na frente do espelho mesmo Coloquei na frente Falei Vai E olha como deu A diferença Com o que ficou Muito mais interessante Então, gente Às vezes você acha Que a coisa não vai ficar boa Fora do corpo Você coloca E fica maravilhosa, tá? Então Bora lá Experimentar E sair da nossa zona de conforto, tá? Ficou Deu um toque Pro look Era isso que o look precisava Pra ficar Um look diferentão E aí aqui, ó Sandália rasteira Oi? Foco Sandália rasteira Troquei a bolsa E a bolsa conecta Com o cinto Porque a bolsa tem esses Detalhes prateados Estão vendo? Que conecta com o cinto prateado Brusa como cropped E rasteirinha no pé E ficou perfeito Sério Perfeito Agora eu quero comprar a saia E o cinto Gente, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Tá muito lindo Esse é aquele estilo de look Tô pronta pra tudo Vou no cinema Vou Almoçar Vou Tô em casa Vou pegar os surdos na escola Que é bonito Confortável E ao mesmo tempo Interessante Gente, olha essa blusa Que linda Ela tem brilho E tem outra cor dela Ó A beige Olha que linda Não, sério Eu achei muito linda Tô usando a tamanho P É tipo um tricô Cintilante Aliás, tá bem na Em alta Brilho Aí eu pus essa calça Da Marfino Uma clochar Essa é tamanho 40 Ela tem uma modelagem Um pouco menor Eu achei E aí eu achei bem interessante Com essas riscas de De giz Risca? De giz? Azul E o mocassim Gente, esse mocassim é lindo Lindo, lindo, lindo E super confortável Eu adoro a ponta dele Amendoada Uma graça Eu compus com a bolsa Essa bolsa é básica, gente Ó A bolsa que dá pra cruzar Assim, ó Olha que gracinha Que basicinho fofo Aí as costas do look Pra vocês Olhem Essa Calça Que linda Gente, ignorem a sandália branca Tinha que ser uma sandália de salto E eu não tinha uma preta Então É o que tá tendo Mas, gente, sério Olha essa calça Tudo bem que tá falando Glitter Faz tudo quanto é lado Mas ela é muito linda E ela não é jeans, tá? Ela parece ser um algodão Revestido de glitter Prepare-se para sair com muito glitter Porque, sério Não, ela tá muito perfeita E junto com essa blusa E com essa bolsa E alguma sandália preta Vai ficar linda Eu amei Eu tô usando a 40 A única coisa é que Com meu larguinho aqui, tá? Uma nada também de Fique muito feio, gente Olha que linda Sério, eu achei muito linda Muito, muito mesmo O top é o P É um top canelado, gente Basicão Aquele basicão Que todo mundo tem A bolsa, aquela de pompom Bem bonita E a sandália, aquela branca Mas tinha que ser uma preta Eu adorei Vou mostrar as costas do look Ai, as costas da calça Gente, calça bonita, sério Eu gostei bastante Eu amei esse lookinho Fiz um look com a fataria E tênis Gente, olha essa saia No momento Quando eu peguei Eu achei que era um short saia Mas é só uma saia mesmo Com esse detalhe aqui Eita Com esse detalhe aqui dourado Gente, o foco da câmera Foi para o passo cocô Eu peguei a tamanho 38 É um crepe E não é short saia É só saia E aí eu resolvi fazer Essa composição Para dar a ilusão De que é um vestido Olha essa blusa, gente Que interessante Ela vai alongar o tronco Tá? Então se você usar aqui Uma calça Depois eu vou pôr Uma calça preta Vai dar a sensação Que é um macacão Eu acho Eu acho Mas aqui eu fiz um look Eu até tinha colocado Com a rasteira preta Mas eu falei, não Esse branco aqui Tá pedindo um tênisinho no pé E a bolsa preta Gente, olha que graça Que ficou esse look Gente, eu amei Eu juro pra vocês que eu amei Deixa eu mostrar outra Ó, como é Tem a parte preta em cima Com a branca embaixo E aí você pode fazer Várias brincadeiras Ai, gente Eu achei lindo O que vocês acharam? E aí as costas do lookinho E bora pro último look Antes do último Deixa seu joinha Compartilha o vídeo com a sua amiga Não esqueça Cupom Alineapp Pegando aí no aplicativo Tá com desconto Sem valor mínimo Pode dar uma mudada Dá uma olhada na descrição E no primeiro comentário Os links das peças Estão todos lá, tá? Abre no aplicativo Pra usar E vai me seguir no Instagram E no TikTok E lá você fica sabendo Do primeiro Gente, fiz a inversão Aqui do look Eu coloquei o preto A calça preta Com aqui preto Agora eu coloquei o branco Pra vocês verem A diferença Que dá E eu amei A blusa é a mesma, né? Tô usando a tamanho peso Aquela só invertida, gente Eu amei essa blusa E essa calça, gente Eu achei que eu não ia gostar E eu amei E ela vestiu certinho A 40 Certinho Vamos às considerações Aqui, obviamente Que fica transparente Porque a etiqueta Tá branca Tá dando uma marcada, gente Porque eu tô bem embaixo De uma luz Essas luzes de cima Elas marcam muito, tá? Então não dá pra levar Muito em consideração Eu não tô achando Tão transparente É, tá um pouquinho transparente sim Teria que usar Com a calça Capri, tá? Ou com um shortinho aí Mas eu achei ela muito diferentona Essa cargo Olha que linda E aí eu tô com a sandália branca E com a bolsa preta Puxando o preto aqui, né? Se fosse uma blusa branca E a bolsa preta Vai ficar esquisito Estão vendo Que o preto tá na bolsa E aqui na blusa Eu achei esse look Muito lindo Eu quero saber de você O seu look favorito Se você chegou até Esse momento do vídeo Comenta aí Aline Feliz Natal Porque amanhã Já vai esperar de Natal E eu quero que vocês Me deem Feliz Natal E muito obrigada Por passar esse ano Não é fim do ano ainda Calma, ainda vai ter o vídeo, tá? Mas muito obrigada E eu quero que vocês Sintam-se abençoadas Neste Natal Muita paz, muita saúde Muita prosperidade Pra vocês E pra todo mundo Que Que Pra todos da sua família Nossa, tô até gaguejando agora, gente Muito obrigada Feliz Natal Pra todas as seguidoras E a gente se vê semana que vem Semana que vem ainda tem Antes do final do ano Ainda tem vídeo, tá? Um beijo Coloca aí a linha em Feliz Natal Que eu quero saber Que você ficou até o final Que você me deseja Feliz Natal Um beijo Até a próxima aí Tchau